Bem-vindos ao voo ou ao vídeo de preparação para acionamento, acionamento e pushback. Nesse vídeo vamos cobrir aqui os procedimentos que precedem o acionamento dos motores, o acionamento dos motores propriamente dito, pushback e a preparação para o táxi. Então a primeira coisa a fazer é deixar a aeronave autônoma, então nós estamos usando ainda o Ground Power, vamos acionar o APU para que nós possamos desligar o ar-condicionado de solo e também o Ground Power Unit, que é a unidade de força, o gerador de solo que está conectado à aeronave nesse momento. Então nós iniciamos aqui o start do APU, que deve ser acompanhado de perto. Então vemos aí a luz de aviso de pressão baixa de óleo, isso é normal durante o start. E o medidor de EGT, que são os gases de exaustão do motor do APU, já está incrementando ali ó, bem quente aí durante o start, depois ele vai baixar ali para aproximadamente 400 graus. Quando o APU completa o start, o sistema faz um autoteste para verificar se o gerador do APU está funcionando adequadamente e se estiver funcionando ele vai disponibilizá-los para que a gente possa colocar na barra elétrica da aeronave. Então temos aí a luz de indicação de gerador do APU disponível, vamos colocar o APU na barra. Com o APU na barra nós podemos fazer a desconexão dos sistemas de solo, que é o ar-condicionado de solo, o ground power e também remover os calços de trem de pouso. É sempre prudente fazer mais um check para verificar se o parking brake está acionado, antes de seguir com a remoção dos choques de trem de pouso, com os calços. Fizemos aqui a desconexão, vamos voltar aqui o MCDU da esquerda para a posição de take-off. Agora fazemos o teste do sistema GPWS. Pressiona e segura até que a chave de inop se apague. O sistema vai fazer um self-test para verificar e garantir que o sistema GPWS, que é o Ground Proximity Warning System, está funcionando de maneira adequada. Abertura, pulando! Terrain, pulando! Não cate, não cate 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Departure check completed, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Parque, parque, parque. Parque, 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 parque. Flight, parque, 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 parque. Bank angle, bank angle, parque. Minimos. 500. 400. 300. 200. Backo. Este aqui é o teste longo, que a gente pressiona o SISTEST por alguns segundos até que a luz de NOP se apague. Mas existe um teste rápido, menos completo, apertando o botão brevemente ele faria o teste rápido. Agora a gente vai fazer o teste aqui no T-Cast, é o último teste a ser feito antes do nosso pushback e acionamento. Sistema testado, estamos prontos para o push acionamento, vamos abrir a contagem de tempo de voo no Elapse Time aqui no cronômetro e remover o parking brake. As equipes de solo agora vão começar a fazer o pushback e nós podemos fazer o start, vamos iniciar pelo motor de número 2, utilizando o sistema de ignição da direita, já que é o primeiro voo do dia. Nos voos seguintes, nós alternamos entre o sistema de ignição esquerdo e aí direito e vai alternando. Vamos acionar o motor de número 2 primeiro, então starting engine number 1, vamos acompanhar o start dos motores, vamos voltar aqui para o start, vamos fazer um fluxo aqui de pre-start, acabei me envolvendo com o teste de PWS por muito tempo, então precisamos ligar aqui as bombas de combustível, as bombas hidráulicas, o AP, o bleed, o anti-collision lights e fazer obviamente o checklist. Before start checklist, fill 6.1 tons, pumps on, passage signs on, windows locked, MCP, V2-141, heading 019, altitude 8000 feet, take-off speeds, V1-130, VR-131, and V2-141, schedule pre-flight completed, rudder and aileron train 3 and 0, taxi and take-off briefing completed, anti-collision lights on, before start checklist completed. Agora sim vamos fazer o start dos motores. Primeiro motor número 2, Acompanhe o acionamento, até 25% de N2 a gente pode abrir o combustível. Bom, vamos fazer o táxi pela, pela táxi-way principal, táxi-way única aqui para jatos em Santos Dumont, até o ponto de espera da 02 da direita, aguardando o ponto de espera até a autorização de decolagem. Para a decolagem nós vamos rolar a pista e até 80 nós, nós abortamos a decolagem por qualquer razão, após 80 nós até V1 só abortamos a decolagem em caso de fogo ou falha no motor e após V1 não abortamos a decolagem por qualquer motivo e seguimos a subida até pelo menos 1500 pés, livrando o relevo para seguir os procedimentos de emergência pelo Quick Reference Handbook. Acionamento do motor 2 foi concluído, vamos acionar agora o motor de número 1, da mesma forma acompanhando o V2, um dos pilotos monitora o acionamento dos motores, o outro pode ir revisando os procedimentos de táxi, por exemplo, nós faremos um táxi aqui em Santos Dumont, táxi-way Juliette, até a Delta, táxi-way Delta a gente vai esperar para cruzar a cabeceira 02 esquerda e depois ingressar na 02 direita para decolagem. o procedimento saída já foi brifado e inserido, abri o combustível aqui para o motor número 1, temos aqui fluxo de combustível, a pressão do óleo já sobe rapidamente, parquebrake ligado, pushback já foi concluído, start do motor ok, agora a gente vai fazer um fluxo de pós-start, que basicamente é ligar os geradores dos motores, ligar o probe heat, ligar os packs de ar condicionado, a isolation valve vai para posição automática, o APU grid é desligado, os engine start switches vão para posição contínua, podemos desligar o motor, vamos ligar a luz de táxi, setar o flap para decolagem, será com flap 25 essa decolagem, é o máximo flap para decolagem, é uma situação bem comum, mas que é necessário em alguns aeroportos, pista muito curta, e quando a aeronave está pesada, mas o flap padrão aqui em Santos Dumont, é 15 e não 25. check dos controles de voo, então, todo para a esquerda, neutro, tudo para a direita, neutro, all up, para cima, down, para baixo, neutral, e o rudder, esquerdo, neutro, direito, o flight controls testado, o display unit vai ser desligado, o lower to you, caso haja algum mal funcionamento no motor, esse display vai acender com o problema, para que a gente possa acompanhar. Então, este ponto aqui, conclui o nosso procedimento de pré-acionamento, pushback e acionamento, e no próximo vídeo, nós descobriremos aí o procedimento de táxi.